Estamos iniciando o mês de agosto, o mês que na saúde a gente comemora o agosto dourado, um mês voltado para o incentivo do aleitamento materno. Por que dourado? Porque o leite é o padrão ouro de alimentação, tem tudo o que a criança precisa até o sexto mês de vida. Esse ano estamos com a programação, uma parceria da Prefeitura com o Centro de Atendimento à Mulher. Na primeira semana de agosto estaremos divulgando nas redes sociais da Prefeitura e da Fama entrevistas com diversos profissionais da área, orientando as mães sobre a importância do aleitamento materno. Na primeira semana do mês de agosto, que é do dia 1 ao dia 7, a gente vai abordar o tema que foi definido pela ONU desse ano, que é a amamentação para um planeta mais sustentável. Como que a amamentação pode influenciar para que o planeta seja mais sustentável? Através da amamentação, a gente reduz a quantidade de lixo que é jogado no meio ambiente. Então a amamentação, ela faz com que a quantidade de mamadeira, de plástico, de lato, dos leites industrializados, sejam amenizadas e com isso a poluição fica menos. Através da amamentação também, as mães conseguem exercer seu papel de mulher, de profissional. Quanto mais mães amamentando, mais as empresas têm que abordar locais para que as mães consigam amamentar durante o horário de serviço. E isso faz também com que a amamentação se torne mais sustentável para o meio ambiente e para a mulher. Além disso, também a amamentação consegue erradicar a fome, porque o leite materno até os seis meses de idade é o único alimento que a criança precisa. E consegue também manter que o planeta seja mais limpo e mais sustentável, que é a meta que a ONU tem até o ano de 2030. Assim que ela nasceu, eu fui no fama, no atendimento, que o meu espécie empedrejou. Aí as meninas me ajudaram a fazer a massagem para ela poder conseguir ter uma pegada melhor. E depois disso ela conseguiu mamar melhor, porque aí não deu mais nódulo no seio. E depois do atendimento da enfermeira, a amamentação ficou muito mais fácil. Ela não está até desenvolvendo depois que pegou melhor. E depois do atendimento da enfermeira, a amamentação ficou muito mais fácil.